Os três mosqueteiros com duas filhas lindas, tá faltando? Daniel aí, ó! Mas me abraça com Deus Abre o portão, levou o Mato Grosso, Antônio Cairos Reluzanhado, esticado, pula, ligeiro touro Liberta dos dois estados pra parar, pode descer fora! Humberto Júnior Automaticamente, o Antônio vai carimbar o passaporte pra montar amanhã Touro complicado, hein? Zangado sai caçando o pulo e ele junta o touro aos oito segundos Vai ser avaliado com a opção de um outro touro, aguardando nota O Anderson Mazaia de Marmosa, São Paulo É tudo marroquino pra mim, é companhia original É do Fabinho, do seu Nilson Macarone Ajeitando o portão, pedra forte, construtor amigo Diego Mazaia É do marroquino, da original Estica no pulo, entra na direita Na sua mão, pula de lado, pula, pula, pula daí! Humberto Júnior Passada concluída de Diego Anderson Mazaia Vai ser avaliado com a opção de montar em um outro touro E ele tem a opção, foi campeão esse ano na etapa de Barbosa Ou anota o touro cobaia da companhia Máfia do Boi do lado certo Aguardando a nota, julgamento de Anderson Dourado Aguardando a nota, julgamento de Osmar Moreira Aguardando ele, Ricardo Belen Júnior É todo o desencontro do Lucas Valério Abre o portão da última de hoje Ricardo Júnior é você, deitou, estacou no boi Taca pra dentro, voltou em cima da monheca Pra ver se a concha vem de ouro Vamos ver se deu tempo lá Humberto Júnior Final de positivo, pode aplaudir Ropoli Passada concluída de Ricardo Belen Toro rodando Pular o direito, o menor complicado E ele junta o touro lá Para o braço Passada concluída Aguardando a nota Ô Juninho, parabéns Nosso salvador e dança a cavalo A todos os profissionais de rodeio Abre o portão, levou o João Lucas Oliveira, o Macriano no tirano Joga pra dentro Ataca o tremão Esfora na esquerda do lado de fora Pra parar os oito, pula fora Humberto Júnior É Humberto, e como diria o Caipira Passou boia Agora vamos torcer Vai passar a boiada toda Porque olha A primeira parada da noite E tinha que ser o Acriano Touro tirano da original Daí o trabalho de João Lucas Oliveira Contra a mão ele mostra a ciência Fechado Os oito segundos Contrapõe nos pulos do touro Passada concluída Aguardando a nota E o portão levou Vinícius dos Santos É no orgulho Na contramão Taca pra dentro Vinícius queixo no peito Pra parar Voltou na direita Em cima da tua Pula fora Humberto Júnior Aí os trabalhos Do Vinícius dos Santos Paranaense de Loane Que passada Touro entra rodando Contramão E ele vai mostrar toda a ciência Passada tranquila Cadenciado Vinícius Você é peão de rodeio? É? É peão de rodeio? Aguardando a nota Exª Hão de rodeio? 10 Toda 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 Toda